Bem-vindo ao canal Padawan e a pancadinha já tá estancando, tamo de volta com o BrewForce! É galera, BrewForce! Cara, esse joguinho é muito maneiro, tá? Se você ainda não gosta do jogo é porque você não jogou! Cara, você que não parece o grau... Ah, o gráfico é bobo! Não é bobo nada, o grau fica irado... E a pancadaria estante! Esse aqui jogo é muito bom, cara! Esse aqui não é pra amadores, né? Se você é amador, cara, não joga não, vai jogar Barbie! Ah, brincar de Barbie! Eeeeeeeta! Toma! Nossa, essa dor de facas! Eu não consigo descer aqui? Não, vou inventar moda não, né? Inventar moda pra quê? Toma! Toma! Salve mais alguém! Não sei quem espera! Não vou inventar moda não! Calma aí! Eu quero controle total, eu quero segurança, eu quero pouco tiro! Não quero mais nada não, né? Toma! Toma! Isso! Delícia! Eu gostei muito desse cara! Vou ter que me encontrar pra não perder ele! Esse cara é muito bom! Ah, você é o caminhãozinho que vai pro saco também, cara! Já foi pro saco! Você vai não! Você já foi pro saco caminhãozinho! Toma! Toma! Ah! Tem mais um não! Vocês vão pro saco todos aqui! Ah! Ah! Assim! Ah! Toma! Salvei minha bandeira aqui! Não, eu nem vou atrás de vocês não! Vocês estão loucos! Vamos pegar mais um cara! Esse cara é muito bom! Não sei o nome dele não! Eu queria saber! Vamos pegar esse aqui também! Deixa eu ver quem é esse cara! Ah! Parece o cara roceiro! Eeeeee! Cala do inferno! Tchau pra vocês todos! Senão o faca ainda é igual o... Como? Vai! Pingando! Acabou? Brincadeira? Tá bom! Agora vamos continuar jogando aqui! Se vocês pararem de zoeira e brincadeira, a gente continua! Senão... Ah! Morri, cara! Mas por que que eu não volto o personagem... Ah! Morri de novo! Por que que eu não volto o personagem que eu tava? Eu queria que voltasse o que eu tava! Porque eu gostava dele! Que era um amigo! Eu não quero outro personagem! Eita! Agora sim! Agora vai fazer estraga! Vai fazer estraga aqui nessa budega! Aeee garoto! Ah! Morri, cara! Eu vou ficar aqui também! Só como? Só fazer a limpa aqui ó! Mentira! Então! Eu vou te salvar! Calma aí! Eu vou te salvar porque eu tô sem vida e eu tenho que te salvar! Ih! Esse cara é bom! Mas esse cara tem que ter habilidade ó! É assim! 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 Não! Não! Deixa ele pra lá! Bota ele não! Só umzinho! Cara! Esse jogo tá cada dia melhor mas... Opa! Chefão! Fugiu! Peidou! Não peida não! Yeah! Passei! Que delícia galera! Bom! Mais uma fasezinha de Brawl Force detonada! Área liberada! Se você gostou do vídeo não esquece de deixar seu like! Não esquece de se inscrever no canal! E até o próximo vídeo! Valeu! Fui!